Peraí, pede desculpa. Começou. Então, nós estamos aqui na Capela do Santíssimo, da Catedral da Sé de São Luís, e aqui nós temos um único altar maçônico já erguido dentro de uma catedral católica na América Latina. No ano de 1825, essa catedral foi atingida por um raio e ficou sem fundos para restauração. Sabendo disso, o bispo da época pediu verbas ao Imperador do Brasil, Dom Pedro I, para restaurar a catedral. Como o Imperador Dom Pedro I era maçom, foi o primeiro grau-mestre da maçonaria do Brasil, Dom Pedro disse que só enviaria verbas para reconstruir a igreja caso houvesse algo que o representasse e que representasse a maçonaria. No topo do altar do Santíssimo, podemos observar o olho que tudo vê, que é o olho do grande arquiteto do universo. Já no centro do altar, pode ser observada a escadaria de Jacó com a Arca da Aliança, onde nós temos a escadaria representando toda a hierarquia maçônica até a arca, que simboliza o grau 83. Todos os graus maçônicos estão aqui representados, além do que temos também o Cordeiro de Deus, que dentro da maçonaria vai ser trocado, vai ter como simbologia o bode, que é o símbolo da partilha e da fartura, que é nada mais nada menos que apenas um símbolo, uma simbologia. O seu nome? Jociel Ferreira, aqui da Catedral da Sé. Abertura Abertura Obrigado.